Aparentemente o Gaulês comprou uma nova skin caríssima para o seu inventário no CSGO. A gente vai conferir agora. Só lembrando que acho que uma semana atrás o Gaulês anunciou aí que tinha comprado essa faca Classic Knife Blue Jam com o melhor pattern por menos de 200 mil reais, né? Perto aí desse valor. E tô aqui agora para analisar outra skin Blue Jam que o Gaulês acaba de comprar, meus amigos. Tô aqui num servidor de CS onde eu vou poder analisar essa nova AK do Gaulês. Esses dias me apareceu no Twitter que uma AK Casey Harden tinha sido vendida por um preço bem alto e se tratava de uma 661. E logo após de postar esse tweet, o vendedor da AK postou outro tweet falando que a AK tinha sido vendida para o Gaulês. Aí eu me toquei que essa AK era uma 661, realmente uma AK rara, né? Que o Gaulês tava comprando. E o valor a gente vê aí na tela, né? 165 mil reais que o Gaulês acaba de pagar nessa skin. E eu quero dar uma analisada nessa skin aqui que tá no inventário dele, até porque eu também tenho uma 661. E é muito legal que agora a gente tem mais uma AK 661 em território nacional, em solo brasileiro. E vamos conferir agora dentro do CSGO essa skin que o Gaulês acaba de comprar. E tá aqui, galera, pagando aproximadamente aí 165 mil reais. O Gaulês acaba de adquirir essa AK 661 com bolt 0.39, crown foil na madeira e uma skin linda pra caramba, mano. Eu acho que o crown foil ou qualquer adesivo aqui na madeira dá uma complementada na 661, ela fica muito linda. E ó, tá aqui, essa é a AK do Gaulês dentro do CS, cara. Eu achei maravilhosa, eu achei sensacional. Eu gosto da AK 661 com um pouquinho de desgaste, eu acho que dá uma cara legal pra skin e tal. Pra mim não precisa ser super, hiper, mega, factor new, float baixíssimo. Eu gosto da skin um pouco mais desgastada, tanto pra cá quanto pra faca. Nossa, essa 661 tá muito perfeita, cara. Tá muito bonita mesmo, achei muito bela. Apesar de ter um float 0.39, ela não parece ser desgastada, não parece ter um float altíssimo. Acho que ficou muito boa, cara, muito boa mesmo. Me espanta ver que a AK 661 tá custando tudo isso nessas condições. Eu acho que com um float um pouco menor deve tá difícil de encontrar, né? A galera que tem não quer vender. E assim já tá muito boa, cara. Tá praticamente perfeita. Achei essa AK 661 linda demais. É uma adição muito boa aí pro inventário do Gaules, que tá com aquela faca Blue Jam também, né? Ó, eu vou gerar exatamente a faca do Gaules aqui, pra gente ver como é que tá o kitzinho dele. Aí sim, mano. Essa é a Classic Blue Jam Rank 1, né? Pattern 1, que o Gaules comprou. Cara, muito irado porque essa faca tem a cicatriz ali, né? A Scar, a famosa Scar da Casey Harden de 661 tá no playside dessa faca. E agora ele tem no playside da AK também. Então ficou um kit, assim, complementar, uma combinando com a outra. Eu gosto muito quando o inventário tem esse estilo, né? Das skins de arma combinando com a skin de faca, tá ligado? Porra, ficou muito foda essa combinação aqui, mano. Gostei. E o Crown também tá ali pra dar uma acrescentada, né, cara? Ó como é que fica uma pegada boa. Porque tem o dourado da cicatriz, aí tem o dourado aqui do Crown e tem a cicatriz da 661. Gostei do kitzão, mano. Ficou muito top. Vou olhar em outro ângulo aqui porque a 661, dependendo da iluminação e do mapa, ela acaba ficando diferente, tá ligado? Se a gente vem numa iluminação mais forte aqui, vai mudando um pouco a cara da skin. Gostei, velho. Muito bom, muito bom. Quando eu ia comprar uma 661, eu tive algumas oportunidades de pegar umas skins tipo essa daqui, né? Com um crown foil na madeira e eu acho muito lindo. Cara, é muito clássico, tá ligado? Realmente gosto demais. Me lembra aquela K661 do Gui, que uma vez ele me ofereceu e tal. Eu quase comprei. Acho muito bonita, cara. Muito bonita mesmo. O que vocês acharam, galera? Justifica o preço de 165 mil reais? Eu acho que o preço está justo, tá? A gente tá falando de um macaco muito rara. Um macaco que existem poucas no mundo. E, cara, é uma obra-prima. Com o CS2 chegando aí, essa skin deve valorizar ainda mais. E é isso, cara. Espero em breve que as Akas Case Harden estejam subindo de preço, porque assim a minha acompanha o mercado e vai subindo também. E essa foi a 661 do Gal, mano. Mais uma 661 do Brasil. Acho que já passaram algumas aí pelo Brasil. No momento devem ter três ou quatro. E essa aqui é uma skin que, olha, eu espero em breve estar custando uns 40 mil dólares e já tá dando um retorno aí pro Gaules, tá? Porque a gente tá vendo ao longo do tempo essas skins Blue Jam subindo e valorizando, cara. Sempre. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Uma última conferida aqui no kitzinho, ó. Na faca e na AK. Que ficou irado demais. Inventário do Gaules aí cada vez mais insano. E eu tô gostando de ver essas adições recentes aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like pra dar uma fortalecida. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou! Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau.